Hoje cantou a água e eu bebo pra cá Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, bebo pra caralho Depois de uma cena em casa, quero três de fãs Quanto a saia não me enche, as que me enche São elas que eu não morro, só deixei pra casa E depois de uma luar, ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho 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 Bebo pra caralho, bebo pra caralho